Porto Alegre é uma cidade de muitos encantos. Entre as várias opções, algumas sempre se destacam no gosto popular. Em termos de área verde, que é o importante para o recanto, o Parque Marinho do Brasil. Olha, eu gosto da usina do gasômetro também, gosto do anfiteatro Porto Sol. Eu gosto bastante da redenção, principalmente de manhã, porque é mais calmo. E Parcão, domingo de tardezinho, é bem bom para dar uma chimarrão. Um local onde a infância foi vivida duas vezes. É assim que o escritor Moacir Sklier define a redenção. Parque onde ele brincou quando criança e depois voltou com o seu filho. Eu acho que esse parque tem uma espiritualidade, ele tem um conteúdo emotivo muito grande. E eu acho que ele é parte do inconsciente coletivo da cidade de Porto Alegre. Não é novidade que a vida de Dona Eva Sofer é o Teatro São Pedro. Neste local, apreciado por todos os porto-alegrenses, ela tem seu cantinho especial. Há 17 anos, o público que entra à noite para assistir os espetáculos, à noite ou de dia, me encontra aqui nesse canto. Rui Biriva é um músico nativista, mas mantém estreitas relações com a paisagem urbana. O entorno da usina e o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho são seus recantos favoritos. Tem uma música que eu canto que diz assim, Tem ronco de gaita e batida de espora, ponteio de viola e algum sapucai, Café de chaleira e uma fumaceira, e as moças solteiras dançando com o pai. Tem essa cara o Parque da Harmonia. A saudade é demais, é lá que eu vivo em paz, Porto Alegre é demais. Isso aqui é um espetáculo, Porto Alegre, eu amo demais.